Segunda, essa duplinha do barulho vai agitar a sessão da tarde Esse paizão é um ladrão aposentado Que maravilha, tic-tac e tijolo Mas depois que a casa cai, ele e este garotão tem que consertar as coisas E no meio desta confusão cheia de perigos, eles não esperavam topar com essa figura Bob Bolívia, igualzinho ao país, cheio de gás Agora esses três vão virar a cidade de cabeça para baixo e embarcar em altas confusões Talvez possamos vencer juntos Tira essa roupa que parece com o teu primo, ele está desidratando de novo É melhor correr, pois ninguém segura esses ladrões Com Trevor Phillips, Franklin Clinton e Michael DeSanta Ah, obrigado, filho Nesta segunda, na Sessão da Tarde Tchau